Olá pessoal, somos do grupo Patologia e Saúde e nesse vídeo falaremos da estrutura histológica do fígado, a maior massa de tecido glandular do organismo e maior órgão interno do nosso corpo. O fígado apresenta os seguintes componentes estruturais, um parênquima consistindo de placas organizadas de hepatócitos, estroma de tecido conjuntivo que é contínuo com a cápsula fibrosa, capilares sinusoides, os canais vasculares entre as placas dos hepatócitos e os espaços pericinusoidais, que se situam entre o endotélio sinusoidal e os hepatócitos. O lóbulo hepático clássico é uma massa de tecido quase diagonal. Ele consiste de hepatócitos separados pelo sistema de sinusoides. No centro do lóbulo existe uma vênula relativamente calibrosa, a veia central, na qual os sinusoides drenam. Nos ângulos do hexágono estão as áreas portais, tecido conjuntivo estromal frouxo caracterizado pela presença da tríade portal. Os vasos sanguíneos que ocupam os canais portais são denominados vasos interlobulares. Os vasos interlobulares se ramificam em vasos de distribuição que estão localizados na periferia do lóbulo. Esses vasos de distribuição enviam vasos aferentes para os sinusoides. Nos sinusoides, o sangue flui na direção da veia central. A veia central se esvazia na veia sublobular. As veias sublobulares convergem para formar veias hepáticas maiores que se esvaziam na veia cava inferior. A veia central é um vaso de parede delgada que recebe sangue dos sinusoides hepáticos. O revestimento endotelial dessa veia é circundado por pequenas quantidades de tecido conjuntivo. Os sinusoides hepáticos são revestidos por um fino epitélio descontínuo. Os sinusoides hepáticos diferem dos outros sinusoides, uma vez que um segundo tipo celular, o macrófago sinusoidal estrelado, ou célula de Kupfer, é uma parte regular do revestimento do vaso. As células de Kupfer pertencem ao sistema fagocitário mononuclear e são derivadas de monócitos. A presença de fragmentos de hemácias e ferro na forma de ferritina no citoplasma dessas células sugere que elas podem estar envolvidas na degradação de hemácias danificadas ou senis. O espaço pericinusoidal situa-se entre as superfícies basais dos hepatócitos e as superfícies basais das células endoteliais e das células de Kupfer que revestem os sinusoides. Esse espaço é o local de troca de materiais, como proteínas e lipoproteínas, entre o sangue e as células hepáticas. No fígado fetal, o espaço entre os vasos sanguíneos e os hepatócitos contém ilhas de células formadoras de sangue. Outro tipo celular encontrado no espaço pericinusoidal é a célula estrelada do fígado, também chamada de célula de Ito. Essas células armazenam vitamina A. Entretanto, em condições patológicas, elas se diferenciam em miofibroblastos e sintetizam colágeno. A linfa hepática se origina no espaço pericinusoidal. O plasma que percorre no espaço pericinusoidal drena para o tecido conjuntivo periportal. Deste local coletor, o líquido, então, entra em capilares linfáticos que cursam juntamente com outros componentes da tria de portal. A linfa move-se para vasos progressivamente maiores, na mesma direção da bile. Ou seja, do nível dos capilares, na direção dos canais portais e, finalmente, para o hilo do fígado. Cerca de 80% da linfa hepática segue esse trajeto e drena no ducto toráxico. Os hepatócitos são células grandes, poligonais, que medem entre 20 e 30 micrômetros em cada dimensão. Eles constituem cerca de 80% das células do fígado. Os núcleos dos hepatócitos são grandes e esféricos e ocupam a porção central da célula. Muitas células no fígado do adulto são binucleadas. A maioria das células no fígado são tetraploides. Dois ou mais nucleolos evidentes estão presentes em cada nucleolo. Os hepatócitos têm uma vida relativamente longa para as células associadas ao sistema digestivo. O seu ciclo de vida médio é de cerca de 5 meses. Além disso, as células hepáticas são capazes de uma regeneração considerável. O citoplasma dos hepatócitos é geralmente ácido fílico. Eles apresentam no citoplasma muitas mitocôndrias, acúmulo de glicogênio, gotículas lipídicas, bem como pigmentos como a lipofucsina. Os hepatócitos contêm um grande número de peroxissomas, um local importante de uso de oxigênio. Eles contêm uma grande quantidade de oxidase, que produz peróxido de hidrogênio tóxico. A enzima catalase também reside nos peroxissomas e degradam o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. Esses tipos de reação estão envolvidos em muitos processos de desintoxicação que acontecem no fígado. De fato, cerca de metade do etanol ingerido é convertido em alcietadeído por enzimas contidas nos peróxissomos hepáticos. O retículo endoplasmático liso pode ser extenso nos hepatócitos. O retículo endoplasmático liso contém enzimas envolvidas nos processos de degradação de toxinas e fármacos, bem como enzimas responsáveis pela síntese de colesterol e pela porção lipídica das lipoproteínas. Além disso, um grande aparelho de Golgi pode ser encontrado nos hepatócitos e esses consistem em até 50 unidades de Golgi. Os lisossomos podem ser encontrados concentrados próximos do canal beliar e podem ser um local normal de armazenamento de ferro. Bem pessoal, chegamos ao fim do segundo vídeo sobre o fígado. Neles nós discutimos que o fígado apresenta múltiplas funções. Diante de todas essas funções, os hepatócitos são considerados por muitos autores como uma das células mais versáteis do organismo. O que você acha? Se você deseja receber mais informações sobre temas associados à saúde, se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima! Tchau! Tchau!